Salve galera do canal Black Flag e todos aqueles que nos acompanham e nos visitam sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo de hoje galera, tá trazendo aí pra vocês esse joguinho da Disney, que é o Crowsy Road beleza galera? e pra tá me ajudando nessa gameplay, hoje eu vou tá convidando aqui a minha filha Júlia e aí Júlia, beleza? beleza é isso aí galera, se você quiser esse jogo aí, ele tá pra download gratuitamente na Play Store e tá na dúvida se esse jogo é bacana ou não se liga na gameplay e veja um pouco do resumo desse jogo, beleza? vamos lá galera bem, o jogo é praticamente assim você tem obstáculos aqui como esse rio e tem que fazer essas travessias aqui, ó beleza? e a tela, olha só, a tela vai diminuindo então você tem que ser rápido entendeu? é, contra o tempo contra o tempo aqui e o progresso da tela, ó tá vendo? fui atropelado que coça mas vamos lá rapaziada, se tá gostando aí do vídeo tá gostando aí da dica tá gostando do jogo deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não seja um bobão que nem eu fui agora fui falar com vocês e fiquei no meio da rua parada vamos lá galera, mais uma tentativa o jogo é meio difícil vai achando que é só porque é personagem fofinho que vai ser fácil e ele tem muitos personagens bacanas até filmes que estão em cartaz no cinema esse joguinho já traz pra gente, ó tem como a gente pegar essas partes aqui, galera? é, são passarinhos, né? tá cantando? é, pode ser, né? ai, quase vamos lá pessoal, a gente tá indo um pouquinho mais longe agora ai ai, caramba agora ficou emocionante, Ju ai, que legal ai, pulei nada, mano ali tava difícil aquele caminhão vamos lá é, ótima opção não quero compartilhar não vamos jogar é isso aí opa, parece que a gente ganhou o que é isso? sei lá, ele é mais estranho, né? vamos lá galera mais uma partidinha aqui vamos ver se a gente faz uma pontuação legal e ai, Ju, tá gostando do jogo? tá bom é isso aí vamos fazer isso aqui e vamos lá quer ir, Ju? quero galera, eu vou deixar a Júlia aqui pra vocês verem um pouquinho o desempenho dela vamos lá, Júlia, se concentra nossa, a velocidade que passou aquele trem ali, velho trem bala, né? paciência nossa, Júlia, não dava, filha tirou até foto do acidente lembrando, galera ele tem muitos, muitos personagens nem todos são pagos e conforme você vai ganhando é, esses pontos aqui, ó que nem você pode ver na tela em cima aqui, ó 86C a cada 100 você pode comprar é, um brinde no qual esse brinde vem personagens novos, beleza? e tem de vários filmes é, tem, tem como a gente pode ver aí tem o personagem do Mickey e seus amigos tem do filme Enrolados Rei Leão é, e entre outros então, é um jogo muito bacana aí pra quem curte é, passar o tempo aí jogando vamos lá, Juju a Júlia se concentrou agora é isso aí nossa beleza agora você pegou a mãe, hein, Júlia? agora, bebê aí nossa, o caminhão ai, ai é isso aí, galera a Júlia vai a última pra gente encerrar não esqueça de deixar aquele seu like, galera pra ajudar tanto o canal como na divulgação o crescimento incentivo aí pra gente estar trazendo novos conteúdos pra galera beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente se vê na próxima deixa um salve aí, Juju salve aí é isso aí não pode esquecer do quê? de deixar o like e se inscrever, hein é isso aí galera um forte abraço a todos valeu e vamos jogar e vamos jogar e vamos jogar